Sensacional, hein? Nossa! Essa, muito... De frente com o Gabi, ele que é meu convidado, depois ele vai no meu programa, Alex Rangel, cantor, com esta, Chaves, eu quero dar um Feliz Natal pra todos. Agora a produção, toda vez vai ser assim, o encerramento, aparece alguma coisa de outro mundo pra atrapalhar. Feliz Natal pra você. Agora Maria Gabriela, misturada com o Silvio Santos, né? Tá dando o dia do Silvio Santos. Meu programa novo, eu quero dar um Feliz Natal pra todo mundo, muita felicidade pra todos, porque é um Natal maravilhoso. Ah, Feliz Natal. Alex, depois dessa, vamos ensinar por aqui. Feliz Natal pra galera. Feliz Natal pra você, fica aí. De frente com o Gabi, vai continuar o programa. Ah, deixa eu cruzar as pernas aqui pra não aparecer nada. Você de frente comigo, vamos continuar o bate-papo de frente com o Gabi. É nessa câmera, acabou o programa, né? Acabou. Tá bom. Música de frente com o Gabi.